Carnavas de cerveja 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 E deixa o pai do velho, olhando a confusão O samba de ontem, não acabou bem O samba de ontem, não acabou bem não Por quê? Por quê? O samba ganha só um negra, o samba não só folha O samba se parece com a vida, nasce e morre todo dia Nasce essência, corpos e construções de essência Beijos e lições de essência, corpos e construções de essência Beijos e lições de essência, corpos e construções de essência Beijos e lições de essência, corpos e construções de essência Beijos e lições de essência Beijos e lições de essência